O índice de severidade da FSA O índice de severidade é uma das maneiras de a gente dimensionar o risco. No FSA, ela propõe o índice de severidade de acordo com três dimensões principais. A primeira é o dano à vida humana, ou seja, em termos de fatalidades e ferimentos. A segunda é o dano ao patrimônio, como ela é uma norma do setor marítimo, o patrimônio é o simônimo do navio, ou seja, quais danos podem acontecer com o navio até a sua perda total. E a terceira dimensão é uma dimensão ambiental, ou seja, quais danos um acidente pode causar ao meio ambiente. E ela coloca esses danos em termos de vazamento de óleo, seja esse óleo combustível do navio ou seja esse óleo a própria carga de um navio petroleiro, por exemplo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.